Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias da Bíblia, onde exploramos os relatos mais inspiradores e impactantes das Escrituras Sagradas. Hoje mergulharemos em um episódio que ressoa com misericórdia e compaixão, destacando a essência transformadora do amor divino. Viajaremos até o cenário da Festa dos Tabernáculos em Jerusalém para testemunhar o intrigante encontro entre Jesus e a mulher pega em adultério. Preparem-se para entender como um ato de empatia desafiou os padrões sociais da época e revelou a natureza essencial do caráter de Deus. Vamos agora explorar o misterioso segredo, por que Jesus escreveu na areia. A mulher surpreendida em adultério, ela foi flagrada no ato cercada por acusadores prontos para apedrejá-la, no entanto uma inesperada manifestação de compaixão transformou toda a situação antes de Jesus encontrar a mulher envolvida em adultério. Ele estava presente em Jerusalém durante a celebração dos tabernáculos. Nesse período essa festividade carregava um significado espiritual profundo e consequentemente abrangia uma semana de festejos que ocorriam no outono geralmente em setembro ou outubro. Isso marcava o fim da colheita agrícola. No evangelho de João é registrado que Jesus inicialmente não compareceu abertamente à celebração, pois os líderes religiosos estavam buscando eliminar sua presença. Contudo, em um certo ponto durante a festa, ele se dirigiu discretamente a Jerusalém passando despercebido nesse período. Jesus se envolveu em momentos de debates com os habitantes locais. No capítulo 7 de João, versículos 14 a 24, nos relatam que ele estava ensinando em um local especial conhecido como o templo. Durante esses diálogos as pessoas ficaram maravilhadas com sua profunda sabedoria e compreensão das escrituras. Foi no meio da multidão que líderes religiosos surgiram arrastando consigo uma mulher. Ela havia sido surpreendida em pleno ato de adultério. Um delito que, de acordo com a lei de Moisés, era punível com o apedrejamento. Os líderes da comunidade religiosa apresentaram a mulher a Jesus, envolto em um manto de vergonha e humilhação para ser transparente. Vale notar que um homem também estava envolvido no mesmo ato de adultério. No entanto, curiosamente, ele não foi levado à presença de Jesus para ser julgado. Será que isso poderia ser mera coincidência? Embora o adultério era considerado um crime que merecia a pena de morte, Segundo a lei, os critérios de prova em casos que resultavam em execução eram extremamente rigorosos. Múltiplas testemunhas precisavam estar presentes durante o ato. E todos os depoimentos dessas testemunhas deveriam ser inteiramente congruentes. Na realidade, praticamente ninguém era executado por conta desse crime, uma vez que o adultério era considerado uma questão extremamente privada. Nesse momento, a narrativa da mulher envolvida em adultério ganha a vida enquanto os acusadores estavam preparados para apedrejá-la. Eles desafiaram Jesus, como é descrito em João 8, versículos 4 e 5. Eles gritaram, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério e na lei. Moisés nos ordenou a apedrejar a tais mulheres. E você o que diz com isso? Eles tinham um plano oculto, desejavam que Jesus ordenasse a libertação dela. Parecia que ele estava indo contra a lei de Moisés. Se ordenasse a execução, demonstraria a severidade e possivelmente crueldade aos ouvidos de algumas pessoas. Além disso, o ato contraria a lei romana, já que os romanos haviam negado o direito de executar penas por crimes de natureza religiosa. Isso se assemelhava ao dilema que Jesus enfrentou no livro de Mateus em relação ao pagamento de impostos a César. Deuteronômio 22, versículo 22 estabelece. Se alguém for encontrado deitado com uma mulher casada com outro homem, ambos morrerão embora a lei possa parecer inflexível à luz dos tempos atuais em uma sociedade carente de diretrizes claras. Ela contribuía para a estabilidade e evitava desordens. No entanto, havia um segundo aspecto na legislação demo, a compaixão. A intenção não era apenas punir o erro, mas também promover o aprimoramento das pessoas, a correção do que estava errôneo e a coesão comunitária. O espírito subjacente à lei almejava garantir uma coisa existencial e harmoniosa, na qual todos cuidassem uns dos outros. No entanto, o equilíbrio era a chave. A mesma lei que demandava a justiça, também enfatizava amor, benevolência e compaixão. Nessa fusão de justiça e compaixão, encontramos o cerne verdadeiro de Deus. Os líderes religiosos citaram a lei de Moisés em busca de justiça. Eles observaram a letra da lei, mas não compreenderam seu significado mais profundo. Muitos acreditam que Jesus seguiu o procedimento do tribunal romano de escrever a sentença antes de pronunciá-la. A palavra grega comum para escrever é grafine, entretanto neste caso. A palavra empregada é catagrafia que pode implicar registrar um testemunho contra alguém se essa for a interpretação correta. É plausível que o conteúdo do que Jesus escreveu estivesse ligado aos pecados dos acusadores. No entanto, não existe maneira absoluta de determinar o que ele escreveu, apesar de muitas pessoas pensarem que sabem a realidade. É que a Bíblia não oferece essa informação enquanto Jesus se abaixava para escrever. Parecia agir como se as alegações contra a mulher nem sequer tivessem chegado aos seus ouvidos. Talvez Jesus tenha optado por ignorá-los em desaprovação pelo ato injusto que estavam cometendo. É possível que ele tenha desviado a atenção deles para proteger a mulher. Posteriormente, ele se ergueu e proferiu palavras memoráveis àquele de vocês que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus não estava pronunciando um veredicto sobre a mulher, mas sim sobre os acusadores. Ele não expressou proibição quanto à punição. Ele apenas instou que a justiça fosse aplicada de forma justa e íntegra. Com isso, Jesus confrontava uma questão recorrente. O impulso de censurar as fraquezas alheias enquanto se negligenciam as próprias falhas. O rei Davi também demonstrou isso quando o profeta Natan contou-lhe a parábola do homem que roubou e matou o cordeiro de estimação de outro homem. Temos examinar os pecados dos outros. Devemos estar cientes de nossas próprias falhas. Assim, um lugar para abordar e confrontar os pecados alheios dentro da comunidade de fé. Porém, essa ação deve sempre ser realizada com um coração que reconhece a própria condição de pecador perdoado à repreensão. Ao pecado, deve ser conduzida mais com lágrimas e humildade do que com raiva e julgamento, caso se deseje fazer corretamente. Novamente, Jesus se abaixou e escreveu no chão. Jesus estava fazendo o possível para aliviar a atenção e a agitação da situação. Provavelmente, ele agia em prol da dignidade e segurança da mulher, evitando confrontar os homens acusadores de maneira intimidadora. Jesus trabalhou para reduzir a atenção, não para aumentá-la. Ele não tentou alterar os acusadores por meio de ameaças, em consideração à humilhação da mulher. Ele não a confrontou de maneira intimidadora, mas fez tudo em seu poder para aliviá-la, embora o sentimento de vergonha possa, às vezes, ser construtivo. Ao longo da Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas rejeitadas pecadoras e esquecidas que foram tocadas pela inabalável misericórdia de Deus e se tornaram fervorosos seguidores de Cristo. Desde Maria Madalena, que enfrentava tormentos por conta de sete demônios, até Joana, esposa do mordomo de Herodes. E muitos outros, essas pessoas foram tocadas pelo amor e pela cura de Cristo, transformando-se e dedicando suas vidas à disseminação da mensagem do reino de Deus. Nosso Deus não busca meramente punir, mas sim, auxiliar e conceder uma nova oportunidade para fazer o que é correto. Imagine um belo vaso que foi quebrado em pedaços. Agora visualize esse mesmo vaso não apenas sendo colado, mas restaurado a uma beleza ainda maior. Isso, de certo modo, reflete o significado da redenção na Bíblia. A redenção é como a restauração envolve pegar algo fragmentado e torná-lo completo novamente. Quando Jesus demonstrou gentileza e perdoou a mulher que havia cometido um erro, Ele não apenas a salvou da punição, mas também lhe ofereceu um novo começo. A vida dela, que anteriormente estava cheia de dificuldades, foi transformada e renovada independentemente das transgressões cometidas. Qualquer pessoa que tenha errado qualquer pecador ainda pode vislumbrar um futuro mais positivo, assim como um vaso, que não é apenas restaurado, mas é elevado a uma beleza superior. Isso é uma parte do que a redenção significa na Bíblia. A redenção se assemelha e é sobre pegar algo quebrado e torná-lo completo novamente. Ao demonstrar gentileza e perdoar a mulher que havia cometido um erro, Jesus não somente a libertou da condenação, mas também lhe proporcionou uma nova oportunidade. Sua vida, que antes era marcada por dificuldades, foi aprimorada e renovada para aqueles que cometeram erro há sempre a possibilidade de um futuro mais promissor. Mesmo quando há falhas, a redenção pode transformar essas falhas em algo belo, embora a justiça seja fundamental. A misericórdia é transformadora. A lei de Moisés não consistia apenas em seguir regras, mas a compreender seu propósito profundo orientando a humanidade em direção ao amor, à justiça e à redenção. A história da mulher adulta era relatada em João 8, versículo 3 a 12, ela oferece uma profunda revelação do caráter. Deus em um momento desafiou as normas sociais. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como é mencionado em Romanos 3, versículo 23. Esse versículo em particular esclarece que todos cometeram erros enquanto os acusadores se retiravam, deixando a mulher sozinha com Jesus, o único verdadeiramente qualificado para lançar uma pedra. Ele optou por não fazê-lo. Ao longo de toda a Bíblia, fica claro que a misericórdia divina não se trata apenas de oportunidades. veio ao mundo não para condenar, mas para salvar e transformar vidas com sua misericórdia infinita. E Ele está sempre pronto para estender sua mão de perdão a todos que o buscam. Independentemente do passado, a esperança e renovação em Cristo Jesus, que essa narrativa nos inspire a buscar a misericórdia e a transformação divina em nossas riquíssimas vidas. Ao encerrar nossa jornada nessa história, somos lembrados de que a mensagem transcendente desse encontro vai além das páginas antigas da Bíblia. A mulher pega em adultério encontrou não apenas perdão, mas também uma chance de recomeçar sua jornada, transformando suas falhas em crescimento. Através do gesto simples de escrever na areia, Jesus convidou todos nós a uma profunda reflexão sobre nossa própria humanidade e a importância da misericórdia. Essa narrativa nos desafia a olhar para dentro, confrontar nossos julgamentos e buscar a transformação que o amor divino pode trazer. Espero que tenham apreciado essa exploração no coração desta história bíblica e convido vocês a se juntarem a nós novamente em Histórias da Bíblia, onde continuaremos a desvendar os tesouros espirituais que esses relatos atemporais têm a oferecer. Por isso já se inscreva, curta, comenta e partilhe esta mensagem divina com seus familiares, amigos para que mais pessoas possam ser impactadas com a mensagem. Deus abençoe e até a próxima.